Hoje eu vou passear no parque, no parque do Sabiá. Uhul! A prefeitura, mesmo na pandemia, não parou de cuidar da saúde e de trabalhar pela cidade. Aqui no parque do Sabiá, construiu uma nova piscina. Uou! Plantou o espaço saúde, criou o Wood Lab e revitalizou o mundo da criança. E está concluindo o Jardim Sabiá. Um projeto paisagístico que vai deixar o parque do Sabiá mais bonito e completo. Ufa! O que eu vejo lá de cima melhora nem tudo aqui embaixo. Futel e Prefeitura de Uberlândia. Cuidando da saúde e do desenvolvimento com equilíbrio e trabalho.